Mateus capítulo 12 versículo 33 Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração disso fala a boca O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro E o homem mau do mau tesouro tira coisas más Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa Que os homens disserem onde dar conta no dia do juízo Porque por tuas palavras serás justificado E por tuas palavras serás condenado O apóstolo Paulo disse Que nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo Inevitavelmente eu, cada um de vocês Todos os 7 bilhões e 200 milhões de habitantes do planeta terra Os que vivem hoje Os que viveram no passado Irão se apresentar diante do trono de Deus Para julgamento E uma das coisas que vai pesar contra o homem No dia do seu julgamento Serão as suas palavras Isso pode pesar contra você Como também pode ser usado a seu favor Tudo vai depender da forma Como nós falamos E o que nós falamos Isso é tão sério irmãos Isso é tão grave Que no versículo 33 Ele já vem falando a respeito disso Ele diz Se uma árvore é boa Então o seu fruto é bom Se uma árvore é má Então o seu fruto é mau Porque pelo fruto se conhece a árvore E aí Jesus vai e fala Para aqueles homens que estão ali Para aqueles religiosos que estão ali E Jesus chama eles de raça de víboras Ou seja Cobras venenosas Peçonhentas E Jesus pergunta para eles Como Vocês podem dizer coisas boas Sendo mal o coração de vocês Como pode sair alguma boa palavra Da boca de vocês Se o coração de vocês é mau Se tem alguma palavra boa Saindo da sua boca Hipócrita Raça de víbora É porque é hipocrisia Se tem alguma palavra boa Saindo da sua boca É porque é falsidade É isso que Jesus está dizendo Pois do que há em abundância No coração Disso fala a boca O homem bom Tira boas coisas Do seu bom tesouro Isso Jesus fala do coração O homem tira boas coisas Do seu bom tesouro E fala das palavras Que o homem está tirando E Jesus diz Que o homem mau Do seu mau tesouro Tira coisas más Mas eu vos digo Que de toda palavra Ociosa Que os homens disserem Onde dá conta No dia do juízo Nós temos que ter muito cuidado Irmãos Quando nós estivermos ociosos Quando nós estivermos Zangados Quando nós estivermos Chateados Quando nós estivermos Irritados Nós temos que ter muito cuidado Porque Jesus está dizendo Que nesse momento De ociosidade Às vezes o homem Diz palavras Que ele acha Que não vale nada Acha que com o tempo Se apaga Acha que com o tempo Ela envelhece Ela se vence Ela fica esquecida Mas Jesus está dizendo Querido Que toda palavra Ociosa Que nós dissermos Iremos dar contas dela No dia do julgamento No dia do juízo Ela pode se esquecer Na sua mente Ela pode se apagar No seu coração Mas Ela vai pesar Na balança No dia que você estiver Diante do trono de Deus Ele diz que Isso é tão sério Porque ele diz Nós iremos Dar conta Do que falamos No dia Do juízo Iremos dar conta Do que falamos No dia do juízo E ele diz Que isso é tão sério Porque por tuas palavras Serás justificado E por tuas palavras Serás condenados Queridos O apóstolo Tiago Ele foi bem detalhista Na questão da língua Você pode ir lá Para Tiago Capítulo de número Dois Ou capítulo três De Tiago É um estudo Eu quero que os irmãos Estejam Atentos Só para você ver Irmãos Que a palavra Do homem Ela vai pesar Jesus já disse Que nós vamos dar conta Dela no dia do julgamento Portanto irmão Aqui já de início De princípio Nós temos que ter muito cuidado Com aquilo que nós falamos Porque muitas vezes Irmão É muito fácil A gente falar bobagem É muito fácil A gente falar besteira É muito fácil A gente falar muita coisa A gente tem que ter Muita cautela Muito cuidado É uma das coisas Irmão Onde muitos de nós Estão se perdendo É na língua É uma das coisas Onde a maioria Dos crentes Dos cristãos Ou da população Está se perdendo É aqui na língua Na palavra Na boca E eu Quando eu vi aí O povo que veio hoje Eu disse Senhor Esse povo que veio hoje Eu não vou mudar a pregação não O senhor tem algo Para dizer para eles com isso Eu acho que A maioria de nós aqui Precisa mudar alguma coisa Naquilo que fala É só você abrir o coração Para entender Agora se entrar no ouvido E sair pelo outro Eu vou dizer uma coisa Para você A condenação Só vai pesar mais Na tua cabeça No dia do juízo Então preste atenção Tenha temor Para que você possa mudar As suas atitudes Em nome de Jesus Então Tiago escreveu Capítulo 3 assim Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo que receberemos Mais duro juízo Aqui Tiago está direcionando Primeiramente Ele vai falar da língua Mas Tiago está falando aqui Primeiramente A respeito daqueles Que querem ensinar A respeito daqueles Que querem doutrinar Daqueles que querem Se fazer mestres E Tiago está dizendo Nós temos que ter Muito cuidado com isso Que muitos de nós E meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Não estejam muito interessados Irmão em querer ser um mestre Não estejam muito interessados Irmão em querer ensinar A não ser que realmente Aja o dom A não ser que realmente Aja o chamado A não ser que realmente Aja o despertamento de Deus Para a sua vida Porque meu filho Eu vou dizer uma cor para você O que tem de gente hoje Irmão em cima de púlpito Conversando besteira Tem demais O que tem de gente hoje Samando de mestre Em cima de púlpito Conversando abobrinha Conversando bobagem Gastando o tempo do culto O tempo da reunião O tempo do ajuntamento O tempo da congregação O tempo do culto Que deveria ser Um tempo produtivo Um tempo para a glória de Deus Um tempo para a edificação Da igreja Tem sido gastado Com palavras Vãs Fúteis Palavras que não tem trazido Proveito algum Então Tiago está dizendo aqui Que muitos de nós Têm cuidado para ser mestre Irmão Tem cuidado Quando você for aconselhar Uma pessoa Tem cuidado Quando você for entrar Na vida de uma pessoa Para dizer alguma coisa Para ele Tem cuidado Outro dia Agora outro dia Ele diz aqui Por que pastor? Porque receberemos Mais duro juízo Agora esses dias Uma irmã ligou para mim E disse que ela tem uma filha Ela disse Pastor eu tenho uma filha E essa minha filha casou E congregava numa igreja E tal Falando de tal Certo O que é que houve? Houve lá um negócio lá Errado Entre ela e o marido dela E aí procuraram O pastor da igreja Um dos dois Tinha feito uma coisa errada Lá com o outro Adulterado Uma traição Algo assim E foram procurar o pastor E o pastor diz para eles Não Se separem Se divorciem E eles divorciaram E ela já está casada Com outro homem E o marido dela Já está casado Com outra mulher E o pastor Simplesmente Empurrou esse casal Para viver em adultério Porque o conselho certo Qual seria? Perdoem Sarem a ferida Sarem o coração Lutem pelo casamento De vocês Restaurem esse lar Restituam esta família Apaguem isso Lutem para vencer isso juntos Vivam unidos Se unam Não rompam O matrimônio de vocês Não quebrem a aliança Que vocês fizeram Diante de Deus A Bíblia diz irmão Que muitos de nós Não devemos ter cuidado Para não nos fazer mestres Sabendo que nós receberemos Mais duro juízo Toda vez que você Queridinho Porque crente tem a moda De crente Todo crente é sabichão Já percebeu? Vai conversar com crente Você não consegue falar É Todo crente é assim Consegue não Senta aí os irmãos Vamos conversar entre vocês aí Né? Todo mundo sabe muita coisa Todo mundo quer falar muito Então tenha cuidado irmão Quando você estiver Ensinando alguma coisa A alguém Porque isso pode Pesar para você No dia do juízo Tenha cuidado Para você não estar Se fazendo mestre Ensinando as pessoas O que é errado Porque a Bíblia está dizendo Que nós receberemos Mais duro juízo Ah, mas eu não sou pastor Mas cada vez que você Vai ensinar alguma coisa A alguém Você está se colocando Na posição de mestre Você está se colocando Na posição de instrutor De pedagogo De doutrinador Cada vez que você Vai sentar na sala Da casa de alguém Para ensinar alguma coisa Cada vez que você Sobe no púlpito De qualquer lugar Para dez pessoas Mil pessoas Para uma pessoa Dá um conselho Um ensinamento Você está se colocando Como mestre E ele está dizendo Aqui que o juízo Vai ser mais duro Eu digo muitas vezes Isso na rádio Eu digo aqui Para a igreja Cada vez que nós Subimos num púlpito Para pregar Nós pregadores Pastores Cada vez que nós Subimos Pegamos um microfone De uma rádio Para pregar Cada vez que nós Pegamos um microfone De uma televisão Para pregar Cada vez que nós Fazemos isso Nós estamos sendo Julgados por Deus Cada vez que um Pregador abre a Bíblia Para pregar uma mensagem Para a igreja A mensagem dele O que ele está falando Está sendo julgado Por Deus O que ele está ensinando A igreja E a Bíblia diz Que o juízo Vai ser mais Duro Para aqueles Que se fazem Mestres E por que? Pelo que ele está Ensinando Porque se um mestre Ensina uma coisa errada O juízo vai ser Muito duro Para ele Porém se um mestre Ensina uma coisa Correta Certa Então ele receberá Galardão Da parte de Deus E ele continua dizendo Verso 2 Porque todos tropeçam Em muitas coisas Se alguém não tropeça Em palavra O tal varão É perfeito E poderoso também Para refrear Todo o corpo Ora Nós Pomos freio Na boca dos cavalos Para que Nos obedeçam E conseguimos Dirigir todo o seu corpo Vejam também As naus Os grandes navios Sendo tão grandes E levados De impetuosos ventos Se viram Como bem pequeno leme Para onde quer A vontade Daquele Que os governa Assim também A língua É um pequeno membro E gloria-se De grandes coisas Vê de quão Grande bosque Um pequeno fogo Incendeia O que ele está falando Que você governa Um cavalo Pela boca Você bota Rédias na boca Do cavalo Você leva Para onde você quiser Você governa Um navio Um navio É enorme Ele pesa Milhares de toneladas O navio E está lá Uma cabine pequenininha Uma direçãozinha Pequenininha Que eu não sei o nome E está lá O piloto do navio E um leme pequeno Comparando com O peso do navio Um leme muito pequeno E ele vira Para o lado direito Pronto O navio vai Vira para o lado esquerdo Pronto o navio vai Então ele diz Que assim também É a língua Ela é Ela é Um pequeno membro No nosso corpo Mas que se gloria De grandes coisas E vejam Quão grande bosque Um pequeno fogo Pode incendiar A língua também É um fogo Como mundo de iniquidade A língua está posta Em nossos membros E contamina Todo o corpo E inflama o curso Da natureza E é inflamada Pelo inferno Olha irmão Uma garrafa quebrada De repente De repente Tinha uma coisa Inflamável perto Pegou Pegou fogo Tomou conta O prédio inteiro Assim ele está dizendo O que é A língua do homem A língua do homem É como um mundo Verso 6 É como um mundo De iniquidade E está posta Entre os nossos membros E contamina Todo o corpo Ou seja Aquilo que eu falo Aquilo que eu digo Pode contaminar Todo o meu corpo Alguém pode estar Com seu corpo Todo contaminado Só pelo fato Daquilo que vive Falando Só pelo fato Daquilo que fala Você está vendo É importante Nós temos que aprender Essa noite aqui Irmão A dominar Botar um cabresto Nessa língua danada Amém pessoal Botar umas rédeas Nessa língua E olha O que tem de crente Precisando ouvir isso Irmão É O que tem de crente Precisando ouvir isso Então ele diz Que contamina O corpo inteiro Inflama O curso da natureza E é inflamada Pelo inferno Uma pessoa Da língua Ferina Da língua Maldosa Da língua Da língua É Dessa língua Maligna Ela inflama O curso Da vida dela Inteira Ela por viver Falando dum Falando do outro Fofocando dum Fofocando do outro Ela arruma Confusão Com todo mundo Ela arruma Intriga Com todo mundo Tem gente Irmão Que não tem amizade Com a vizinhança Por que? Por causa da língua Tem gente Que não tem amizade Nem com a própria família Os familiares O pai A mãe Família Família Irmãos Mais distantes Sei lá Família Sobrinhos Tios Parentes Não tem Por que? Por causa da língua Que não tem Quem aguente A língua Daquele camarada Não tem quem aguente A língua Daquela camarada Quando chega lá Vem Enche lá E vem E vem E vem E vem Meu Deus do céu Pelo amor de Deus E vem A língua Inflamando o curso Da vida de muitos Tá prejudicando a tua vida Tá prejudicando o teu testemunho Tá prejudicando a tua fé Tá maculando você diante de Deus A sua língua desembestada Desenfreada Sem cabresto Sem domínio Tá destruindo tua vida Tá maculando a tua imagem A tua pessoa Tá acabando com você Tá acabando com você A sua língua Nós vimos aqui Essa noite Porque Essa palavra É uma palavra Que nos prepara Porque sempre assim Eu me preocupo muito De toda coisa que eu me preocupo É com a palavra que eu vou trazer Pra igreja Pros cultos Eu me preocupo muito com isso Porque o meu intuito Sempre de subir aqui Nesse altar É de trazer uma palavra Que possa preparar a igreja Pra entregar pra Jesus Preparar uma palavra Que possa Pra entregar vocês Pro noivo E hoje eu entendi Deus me deu essa palavra Eu entendi Que essa palavra É necessária Pra poder moldar Algumas coisas em nós Inclusive em mim também Pra moldar Algumas coisas em nós Pra que nós possamos Tá preparados Pra se encontrar com o Senhor Porque o texto é muito claro O texto tá dizendo Que a língua Inflama o curso da natureza E é inflamada Pelo inferno E a língua se gaba É um pequeno membro Mas se gaba De grandes coisas É Pessoas que Muitas vezes Irmão Se tornam Insuportável Só porque Tudo que vai falar É o sabe-chão É o sabe-tudo Abra a boca Pra se gabar Pra se exaltar Pra se enaltecer Pra se engrandecer Pra se louvar A si mesmo É o que o texto Tá dizendo Se gaba De grandes coisas A língua pequena Então tudo isso Prejudica A sua A natureza Da sua vida O curso Da sua vida E você precisa Ter cuidado com isso Amém pessoal E muita cautela Muita cautela Muito cuidado Olha E diz assim No verso 7 Porque toda natureza Tanto de bestas Feras Tanto de répteis Como de animais Do mar Se amansa E foi dominada Pela natureza Humana Mas nenhum homem Pode dominar A língua É um mal Que não se pode Refrear Tá cheia De veneno Mortal Com ela Bem dizemos A Deus e Pai E com ela Amaldiçoamos os homens Feitos A semelhança De Deus De uma mesma Boca Procede Benção E maldição Meus irmãos Não convém Que isso se faça Assim Paulo está dizendo Primeiro Que nenhum homem Pode dominar A sua língua Ele diz isso No verso número 8 É um mal Que não se pode Refrear Tá cheio De veneno Mortal Mas No final Depois Ele diz O que Que não Convém Que se faça Assim Então o que Paulo está dizendo Que os homens Não podem dominar A sua língua Mas o homem Não pode dominar A sua língua Até ele não ter Um encontro real Com Jesus Porque quando o homem Tem um encontro real Com Jesus Meu irmão O Espírito Santo Faz uma obra Transformadora E regeneradora Na vida dessa pessoa Inclusive Na língua Inclusive Na língua Ele diz Com ela Nós bendizemos Adeus E amaldiçoamos Os homens A imagem de Deus Da mesma boca Procede bênção E maldição Quantas vezes Eu ouvi Pessoas religiosas Vizinhas a minha casa Que Na noite De noite Estavam rezando Um terço E pela manhã Estavam chamando Os filhos de satanás De demônio De diabo E tem Olha lá Se você não já ouviu isso aí Um satanás desse Um demônio desse Um infeliz desse Um amaldiçoado desse Muitos Aí de noite Está lá Desbuindo um terço Ave Maria Ave Maria Ave Maria Pai nosso Pai nosso Pai nosso E de manhã Está lá Amaldiçoado Infeliz Amaldiçoa o próprio filho Então irmão Chama pelo demônio Que tem de gente Chamando o demônio Então Com ela Bendizemos a Deus E amaldiçoamos Os homens A semelhança de Deus De uma mesma boca Procede benção e maldição Meus irmãos Não convém que isso Se faça assim Aí ele faz uma pergunta Aqui ó Preste bem atenção Não convém que se faça assim Por quê? No verso 11 Porventura Deita Jorra Alguma Fonte De um mesmo manancial Água doce Água amarga Salgada Não Ou o mesmo manancial Ou sai água boa Ou sai água salgada Ela não vai sair A metade de água boa E a metade de água salgada Se a água boa misturou Com água salgada Pronto Ela já passou a ser salgada De um mesmo manancial De uma mesma fonte Não pode sair água boa E água amarga Aí ele diz assim Meus irmãos Pode também A figueira produzir azeitona Ou a videira figos Assim também Pode Assim tampouco Pode uma fonte Da água salgada Ou água doce Tá vendo? E essa fonte quem é? Só falta você dizer que é eu né? Tô batendo aqui no peito Quem é essa fonte irmão? Nós Né? Somos nós Essa fonte é você Eu lhe faço uma pergunta agora O que é que tem jorrado Dessa fonte aí meu irmão? Eu não sei O meu contato com os irmãos é pouco E eu faço questão disso Gosto de visitar os irmãos Que eu colar o passo na casa de um Passa na casa de outro Mas O contato é pouco E eu faço questão disso Por quê? Porque eu sou um pregador Mensageiro E Pra dizer Que eu tô aqui pregando né? Tá pregando aqui Porque é isso Porque é aquilo Isso e aquilo outro Então Por isso que a vida da gente Tem que ser mesmo assim Meio que recatada Né? Eu vou na casa do irmão Adriano sempre me chama né? Vamos lá pastor Vamos lá em casa Vamos lá A gente almoça Passa lá Uma horazinha lá Depois nós Volta pra casa O Maicon também Bora lá pastor Comer uma pizza lá em casa Vamos lá Vamos lá Com uma pizzazinha Ali rapidinho Depois Volta É A demora é rápida É pouca Por quê? Porque muitas das nossas pregações Trazem revelações da vida de vocês Sem que eu saiba E se de repente eu ficar lá na tua casa Conhecendo tua vida Você vai dizer O pastor tá pregando isso Porque ele conhece minha vida Aí claro Quando alguém vem me perguntar Vem se confessar comigo né? Né? Se É Se aconselhar comigo Aí claro A pessoa fala né? Fala Enfim Mas Eu não quero bisbilhotar a vida de ninguém Mas entende uma coisa Você é essa fonte Que Deus fala essa noite O que que tem saído da tua boca? Qual é o tipo de palavras que saem da sua boca? As suas palavras estão dando testemunho dentro da sua casa As suas palavras estão dando testemunho Lá no meio da sua família As suas palavras estão dando testemunho pra tua vizinhança As suas palavras estão dando testemunho com as pessoas que você se relaciona No trabalho Lá no teu trabalho Lá lá no teu trabalho Você trabalha onde? Você é vendedor de uma empresa? Lá nessa empresa Onde você trabalha como vendedor Tuas palavras estão dando testemunho lá Qualquer que seja o seu trabalho Como o irmão Aluís aqui Que é um empreendedor Como os outros Alguns outros aqui Que são autônomos Então Qualquer que seja o seu trabalho Lá No lugar que você trabalha As palavras que você fala Estão dando testemunho de você Se você é uma fonte Se você é uma fonte De água boa Ou de água salgada De água doce Ou de água amarga Eu te digo uma coisa Se você for fonte de água boa Todo mundo vai querer beber de você Mas se você for fonte de água amarga Meu filho Só vão beber uma vez Ninguém vai querer mais beber Então irmãos Eu vou usar muitos textos hoje Por isso que eu não estou Me detendo muito em cada texto A gente também não vai até meia noite A gente tem limite Tem hora para terminar Então vamos lá para Mateus capítulo 15 Não, primeiro aqui ainda Está pertinho Aqui ainda em Tiago 1 e 26 Já que está pertinho Vamos logo para Tiago 1 e 26 Ele diz assim Se alguém entre vós Cuida ser religioso E não o que? Tiago 1 e 26 Aí é onde a gente está Se alguém entre vós Cuida ou pensa que é religioso E não refreia O que? A língua Antes engana o seu coração E a religião desse é? Vã Quer dizer, filho O que é ser religioso? O que significa a palavra? Religião Religião no original Religare Né? E na tradução portuguesa Religar E o que significa isso? A religião Ela tem como objetivo De religar o homem E Deus De aproximar o homem De Deus Embora a gente sabe Claro, né? Que infelizmente 99,9999% Das religiões Não estão ligando o homem Coisa nenhuma com Deus, né? Estão ligando o homem Com o mundo Com o demônio Com outra coisa Menos com Deus Mas o propósito da religião É bom É esse Certo? Embora não tenha sido cumprido Mas é esse Então se alguém Pensa ser religioso É evangélico É um espírito É um católico É qualquer outra religião Aí Você pensa ser religioso Mas não refreia A tua língua A tua religião Está sendo o que? Que ele diz? Vã O que é vã? Não está servindo para nada A tua frequência Por exemplo Na escola bíblica Está servindo para nada A tua frequência No ciclo de oração Está servindo para nada As tuas A tua religião Está sendo vã Meu filho As tuas orações Estão sendo vã As tuas esmolas Estão sendo vã O teu dízimo Que não é mais obrigatório Os irmãos já sabem disso Eu gosto de dizer Porque tem muita gente Cobrando disso, né? Então eu tenho que falar O teu dízimo Está sendo vã A tua oferta Está sendo vã Tudo que você está fazendo Dentro da religião Está sendo vã Por quê, pastor? Por causa da sua língua Que você não Refreia Aí o crente carnal Que não quer nada com Deus Aí é Então eu não vim mais Para a igreja mesmo, não? É? Já não estou mesmo É, não estou mesmo Não estou fazendo Ah, diz que não está servindo mesmo Vamos embora mesmo Para o mundo mesmo Vá, meu filho Vá Isso só vai mostrar Que você nunca conheceu a Jesus Porque se você conhecesse Jesus De verdade Você ia dizer o contrário Você ia dizer Pastor, essa palavra Falou comigo, pastor Eu não vou sair da igreja Coisa nenhuma, não Eu vou dar uma volta por cima Vou repreender o demônio Vou dominar essa língua E vou ser um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Agora eu vou continuar orando, pastor Pastor, o que você falou Não é para eu parar de orar, não Vou orar mais Vou ler mais Bíblia É? Vou dar mais dízimo Vou dar mais oferta Mas vou refrear a minha língua Amém? Refreia a língua, irmão Domina esse negócio aí Mão mais danada Coça, não é verdade? Eita Jesus Coça que é uma beleza Tem hora que o cara até tenta Mas não consegue Tem que As pessoas às vezes me procuram Para aconselhar E dizem assim Pastor, rapaz Eu vou dizer sincero com o senhor Eu já estou frustrado Estou frustrado com tanta gente Fofoqueira dentro da igreja Falei meu problema Fui pedir um conselho com o pastor Na fé o pastor estava falando Meu problema Na fé todo mundo já sabia O meu problema Fui falar com uma pessoa Com fulano de tal Com um irmão fulano de tal Para pedir um conselho Para poder falar para ele O que é que eu estava sentindo O que é que eu estava passando Na fé todo mundo já estava sabendo É a danada da língua Que não sabe guardar segredo Que não sabe ter ética Então Diz Vamos para onde que eu disse? Mateus 15, né? Mateus 15, verso 11 Então filho Então filho De uma fonte Não pode jorrar água ruim Em água boa não Ou você Melhora aí com essa água aí Meu filho É Vai fazer o milagre aí Da transformação do vinho, né? Vamos transformar Essa água amarga Em água boa Amém pessoal? Jesus não transformou Jesus não transformou água em vinho Ele pode transformar Essa fonte ruim Que está saindo de dentro de tu Numa fonte boa Meu filho Ele pode transformar Essas palavras ruins Da sua boca Em palavras boas Ele pode transformar você Que talvez se tornou Uma pessoa insuportável De tanto não saber falar Se expressar Pode transformar você Em uma pessoa agradável De palavras doces e boas Todo mundo vai buscar bebida Essa água Ele pode transformar E é isso A intenção da palavra hoje É essa Mas vamos lá para Mateus 15, verso 11 Não, nós lemos aqui Pera aí irmão Perdão, eu estou adiantado Me ajuda aí irmão A pregar Nós estamos lá em No verso 26 Não é? Não terminei o verso ainda Se alguém ante vós Cuida ser religioso E não refria a língua Antes engana o seu coração A religião dele é vã Quer dizer Está fazendo tudo certinho Na religião Traz dízimo Traz oferta Participa das orações Participa dos cultos Está envolvido no meu Evangelismo Vai para aqui Vai para acolá Enfim Talvez seja pastor Talvez seja um obreiro Talvez seja do louvor Ou não Está fazendo tudo certinho Aparentemente Para a religião Mas a língua Não está refreando Aí o senhor está dizendo aí o que? Que a religião Está sendo vã E quando ele diz Que a religião está sendo vã O que é que ele quer dizer? A religião não está conseguindo Ligar você com Deus O que foi que eu falei Que proposta da religião Ligar o homem Com Deus Então a religião está sendo vã Não está conseguindo Ligar você com Deus Para a religião Poder ligar você com Deus Por intermédio de Cristo É preciso você Dominar A sua língua Segundo o que o texto Está dizendo E a verso 27 A religião pura Imaculada Para com Deus O pai é essa É visitar os ofes E as viúvas Nas suas tribulações E se guardar Incontaminado do mundo Quer dizer É boas obras É atitude de amor Atitudes de fé Atitudes de piedade Misericórdia De compaixão Essa é a religião Pura e imaculada Para com Deus Religião imaculada Sem mancha Religião que Deus aceita Religião que Deus Que Deus aprova É Obras Acompanhado De uma vida Que domina As suas palavras Então Indo lá Para Mateus 15 Agora Vamos lá Mateus 15 Verso 11 Uma das coisas Quando a gente se converte Que as pessoas Percebem logo em nós A primeira mudança É na língua Quando há uma conversão Verdadeira Primeira mudança Que as pessoas Que os teus amigos Mais íntimos Percebem em você É nas palavras É na língua Você já não fala mais Aquilo que falava Não conversa mais Do jeito que conversava Não conta mais Aquela história que contava Aquelas piadas que contava Não Agora A primeira coisa Que as pessoas percebem Quando há uma mudança Uma conversão Real Um encontro Verdadeiro Com Cristo As vezes a pessoa Demora até um pouco Mudar as vestimentas Demora até um pouco Mudar na estética As vezes isso aí Leva até mais um tempo A pessoa aprender Que tem que usar Uma roupa mais Com pudor Mas a língua A forma de se expressar Essa aí muda Logo de imediatamente As pessoas percebem logo Quando há um encontro Real com Cristo Então Mateus 15 Verso 11 Verso 11 diz O que contamina o homem Não é o que entra Na boca Mas o que sai da boca Isso é o que contamina O homem Não irmão Que Jesus esteja aprovando Aqui a bebedice A glutonaria Porque a gente sabe Muito bem Que Jesus não aprova Inclusive ele até Diz que os beberrões Não tem parte No reino de Deus Até fala também Dos glutões Da glutonaria Mas Jesus está falando Aqui para os fariseus O seguinte Que havia um cuidado Muito grande Dos fariseus Não pode comer isso Não pode Você lembra da lei Não pode comer aqui Carne de porco Outro dia A irmã ligou para mim Quando eu terminei o programa Eu estava dando carona Um missionário A gente estava lá Na rádio comigo Ela ligou Pastor Pastor Eu queria perguntar Uma coisa do senhor Pastor pode comer Carne de porco Eu digo Irmã Se você não quiser comer Traga Uma torrada Marromissionária Aqui na brasa Se você não quiser comer Pode trazer Então Há um cuidado Muito grande Não pode comer isso Não pode comer aquilo Os judeus tinham essa coisa Aquela coisa Na semana santa O que é que o pessoal Os religiosos fazem Não, não pode comer carne Só tem que comer peixe Os outros Um monte de coisa E Jesus disse aqui Olha Né Aí você vai fazer uma peixada Na semana santa Eu vou chamar o pastor Não que ele vai Não, pode chamar Que eu como Irmão Então irmão Como Mas não por ritual Que se tiver carne assada Nós como do mesmo jeito Então assim Jesus está dizendo Que o que contamina o homem Não é essas coisas Como é carne de porco Alguma coisa que entra Que contamina Verdadeiramente o homem Irmão É O que ele está dizendo aqui É o que sai da boca É o que contamina o homem Aí no verso 17 Os discípulos ficaram sem entender Ficaram lá voando O que é isso mesmo Jesus Que negócio é isso Aí Jesus diz no verso 17 Ainda não compreendeis Que tudo que entra pela boca Desce para o ventre E é lançado fora Mas o que sai da boca Procede do coração E isso contamina o homem Porque do coração Procedem os maus pensamentos Mortes Adultério Prostituição Furtos Falso testemunho Blasfêmias Está vendo? Blasfemar Insultar as coisas santas As coisas sagradas Blasfemar Tornar as coisas sagradas Comuns Como se fossem coisas Que não valessem nada Então É Do coração do homem Que procede os maus pensamentos É onde o homem Maquina Vai matar fulano Onde o homem maquina Vou adulterar Vou trair minha mulher Vou trair meu marido É onde o ser humano Maquina Prostituição Aí se prostituir Furtos Falso testemunho Eu vou testemunhar Não, mas eu vou Dar uma enroladinha aqui Eu vou mentir Falso testemunho E blasfêmia E ele diz no verso 20 São essas coisas Que contaminam o homem Mas o comer Sem lavar as mãos Isso não contamina o homem Jesus diz Então preste bem atenção Irmão Por que que Por que que a língua Ela tem esse poder De 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 inflamar o curso Da natureza do homem Como Tiago disse Por que que a língua Irmão Por que que a língua Jesus falou aqui Em Mateus 15 Que nós começamos Mateus 12 Nós começamos o texto Por que que a língua O homem vai dar conta Das palavras que ele disse No dia do juízo Por que que a palavra do homem Vai condenar o homem E vai pastor Mas é muito duro A palavra do homem Vai condenar o homem Jesus falou isso Nós lemos Porque como vai ser Condenado pelas suas palavras Ou absorvido pelas suas palavras Por que Porque o que o homem fala Procede de onde Procede do coração Aquilo que o homem Está falando É o que está Dentro do coração dele Aí as vezes Irmão As vezes Eu fico vendo o seguinte Veja lá em Lucas 6 e 45 Só para me falar O que eu quero dizer Lucas 6 e 45 Lucas 6 O Lucas 6 e 45 diz O homem bom Do bom tesouro Do seu coração Tira o bem E o homem mal Do mau tesouro Do seu coração Tira o mal Porque da abundância Do seu coração Fala a boca Irmãos A boca do homem Nada mais é Do que a vitrine De exposição Do que está Dentro do coração dele Você quer saber O que está Dentro do coração Do homem Passe uma hora Conversando com ele Uma hora Conversando com ele Você vai saber O que está Dentro do coração dele Se você passar Irmãos É Não é bisbilhotar A vida das pessoas Mas é porque É discernimento É discernimento Que Deus dá Se você passar Uma hora Conversando com alguém E você vai ouvir As palavras daquela pessoa Você vai saber O que está dentro dela Se a pessoa Só fala de dinheiro Só fala de poder De bens Pronto Dentro dela Está a ganância A vareza A cubiça Desejo pela grandeza Se você Vai conversar Com a pessoa E a pessoa Só fala de De roupa De calçado De não sei o que Mais dessas coisas aí Do coração dela O que está dentro Daquela pessoa Vaidade Só Apenas vaidade Você vai conversar Com aquela Com a pessoa Passa meia hora Conversar com a pessoa Uma hora É futebol É o jogador Fulano de tal Foi vendido Não sei para onde Está ganhando Não sei quanto A novela Fulano de tal Não sei quem Deixou não sei quem A novela fez isso A novela fez aquilo A minissérie Fulano de tal Tem gente irmão Que se senta Em calçadas À tarde Só para ficar Falando de novela De futebol De Sabe De coisas Que não tem Produtividade Alguma para a vida De um ser humano Então ao conversar Com alguém Ao ouvir alguém Falar Você vai saber De imediato Que está dentro Que está dentro Do coração Daquela pessoa Que está dentro Do coração Dela Por exemplo Quando a gente Era adolescente Zezinho Eu, você O Aluísio O Maico O Clésio O Jardel É Adriano Quando nós É adolescente Qual era a conversinha Que nós tínhamos Com o nosso colega Mulher 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 Por que? Porque dentro de nós Estava dentro de nós A lascívia Desejo Lascivo Sexual Pornografia Era o que estava Dentro da gente Só falava disso Antes que eu estava Com os coleguinhas Falar de mulher Mulher para aqui Mulher para acolá O homem fala O que está dentro dele A boca do ser humano Irmão Repito É uma vitrine De exposição Do que está lá Dentro do coração Quer saber O que está dentro Do coração Ai coração dos outros É terra que ninguém anda É verdade Mas você quer andar Dentro do coração De alguém Converse com ele Você conversar Com a pessoa Você vai passear Dentro do coração dela E você vai ver O que está dentro Do coração dela Então é por isso Que precisa ter cuidado Ai hoje O que é que eu vejo hoje O que é que eu quero dizer Dentro da religião Irmãos A maioria dos pastores Hoje Só sabe pregar Prosperidade 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 para cá E é prosperidade para lá E é mais prosperidade aqui E é mais prosperidade Para lá E é dinheiro para aqui E é dinheiro para lá E é bens para aqui Bens para lá É vitória para aqui Todo culto gira em torno disso Todo culto gira em torno disso O que é que está dentro Do coração desse homem Não é Isso é só o que ele sabe falar Ganância Mas o povo não vê isso Quer ver o que está dentro Do coração dos líderes Igreja Você que me ouve aí Quer ver o que está dentro Do coração desses pastores Escuta o que eles estão pregando Ela só fala dinheiro É dinheiro É dinheiro 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 Outro dia Agora não posso mais fazer isso Eu já estou conhecido A minha careca já está brilhando Por aí no bocado de lugar Mas Antes Do programa de rádio Eu ia para o centro Às vezes Eu entrava naquela Babilônia lá Que vocês sabem qual é Evangelica Aquela Babilônia evangélica lá Aí eu entrei Naquela Babilônia evangélica Aí fui lá Eu já entrei lá muitas vezes Aí eu fui lá entrar de novo Aí entrei lá Sentei Eu vejo o que está rolando aí Só que eu Já não concordando com nada Antigamente não Antigamente eu engolia tudo A chave era bonito Eu já sabendo Que tudo lá não passa De uma faça de heresia Aí eu digo Eu vou entrar Eu quero ver o que está acontecendo Nessa igreja Era por volta de sei lá Meio dia Duas horas Eu me lembrei não Eu sei que era de tarde Entrei Sentei E o Começaram O culto deles lá Reunião deles Começaram lá Meu irmão Foi meia hora de culto Meia hora De culto Eu estava lá Cheguei O culto ia começar Estava começando E as pessoas chegando Chegando E eu sentado ali Irmão E Deus falando para mim Essas pessoas Todas estão aqui Porque estão com sede Da minha palavra Deus falava para mim isso E ali eu sentado O pastor pediu Quatro Ofertas No culto Quatro ofertas Ele pediu o dízimo Pediu um voto Que a negada tinha levado Para casa É Pediu mais Uma oferta E entregou mais um Sactel Para levar para casa E trazer na semana que vem Quatro ofertas E sabe o que foi que ele disse Em relação a palavra Ele não abriu a bíblia Nenhuma vez Eu estava lá Eu estava lá E sabe o que ele disse Não me lembro mais Com riquezas de detalhes Eu lembro da essência Do que ele falou Ele disse assim Hoje eu não vou pregar nada Para vocês não Porque vocês já estão Todos abençoados mesmo Vamos fazer a oração final Tirar mais uma oferta E fazer a oração final Pronto Foi isso Não vou pregar nada Para hoje Não vou pregar para vocês Que vocês já estão Todos abençoados mesmo Vamos fazer a oração final Tirar uma oferta E vamos embora Pronto O culto deles foi isso O povo foi lá Simplesmente Para deixar o dinheiro Teria sido melhor Ter em uma daquelas lojas Ter comprado um celular Zinho novo Para um filho Um vestidinho novo Um sandalha nova E o mau povo É enrolado E não percebe Tu já pensou Quando tu chegar aqui Eu boto os meninos Para cantar Dois louvores Depois eu tiro Um peço o dízimo Peço a oferta Que você levou Semana passada O voto Que você levou Semana passada Mais uma oferta Hoje E agora Um saquetelzinho Para você ir embora E vão na paz Meus irmãos Deus abençoe Não quero gastar Muito tempo de vocês não Não preciso pregar hoje não Se é ração abençoada Vão embora Meu filho Pelo amor de Deus Eu não vou dizer Que isso é um comércio Porque no comércio Pelo menos você vai E leva alguma coisa Para casa Isso é um assalto Meu irmão Isso é um assalto Um assalto Um comércio não Até Tem igreja Que até comércio Mas essa aí não Não foi comércio Nesse dia não foi comércio não Foi um assalto mesmo Todo mundo Deu o dinheirinho lá E foi embora De mão mesmo Foi para casa Satisfeito Uma boa E pensa Numa forma de assaltar Legal né O pessoal vai embora Na benção né Ninguém fala mal Do ladrão né Pelo contrário O pessoal fala É falar bem Volta de novo É assim Desse jeito Então irmãos Aí a gente vê O que é que o texto diz Que o coração fala A boca fala Que o coração está cheio Aí hoje A gente vê A maioria das igrejas Somente falando isso Então isso significa o que? Que o coração daqueles homens Está cheio do mundo Só falam do mundo Porque o coração deles Está cheio do mundo E o povo que está ali Para ouvir aquela palavra São igual a eles Por quê? Porque estão querendo ouvir O que eles têm para dizer Porque se não quiser Se não fosse igual a eles Eles jamais iam estar ali Para ouvir o que eles têm para dizer Só vão porque gostam Porque tem coceira nos ouvidos E sabem que chegar lá Vão beber das águas amargas Que eles estão dando para eles beberem E eles gostam disso Gostam disso Aí está A liderança Manifestando na vitrine Das suas palavras O que está dentro dela Só tem mundo dentro da liderança Numa parte da liderança E o povo que está lá também Só tem mundo no coração deles Mundo Somente o mundo Carnalidade O mundo Dentro do coração deles Por quê? Porque estão lá Porque gostam de ouvir aquilo E o coração deles Vão se enchendo do mundo E é o que ele sabe falar também Conversa com crente Desses aí Moderno aí Conversa com desses evangélicos Dessas igrejas Passa meia horazinha Conversando com ele Escuta o que ele tem para dizer Ele só vai falar de você O que é que ele ganhou Quando chegou na igreja O que é que ele conseguiu Depois chegou na igreja O que ele chegou na igreja Ele não tinha nada Agora tem tudo Ele chegou na igreja Não tinha isso Agora tem aquilo Por essa meia hora Com um crente desse Você vai ver Meu irmão Que o que está dentro Do coração dele É totalmente o mundo Que ele tem recebido Daquela fonte Que está lá no altar Derramando para dentro dele E o povo E o povo está se contaminando Com isso Nas rádios O povo está se contaminando Com isso Na televisão O povo está se contaminando Com isso E quem é que está Sendo salvo com isso Quem é que está Sendo salvo com isso Não tem traficante Se arrependendo Não tem viciado Se arrependendo Não tem drogado Se arrependendo Não tem bandido Se arrependendo Não Estão chegando Para poder ter uma vida melhor Mais tranquila Mais sossegada Mas Que nós vemos Irmãos Que O senhor diz Que as palavras Do homem É o que sai É o que está Contaminando o homem E isso Meu irmão É algo Muito 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 perigoso Muito nocivo Para a vida Das pessoas Tem prejudicado Muito A fé A vida E a comunhão Que as pessoas Deveriam ter Ter com Deus Há Um texto Na Bíblia Sagrada Vê se os irmãos Lembram aí onde é Em Lucas 3 Não Ele diz que nós A não julgar A questão de não julgar Ninguém lembra Onde é Hã Onde é É Mateus 7 Vamos lá Mateus Capítulo 7 Sete Sete o que Deu Primeiro Pronto Então A língua Ela tem Prejudicado A vida De muitas Pessoas E Ainda falando Da língua Ele diz aqui Não julgueis Para que não sejais Julgados Algumas pessoas Ao ler esse texto Compreendem De uma forma Totalmente errada Totalmente errada Porque quando houve Contenda Dentro da igreja De Coríntio O próprio apóstolo Paulo disse Escreveu E perguntou Se não tem ninguém aí Que possa julgar não Junta os irmãos E o que está certo E o que está errado E julguem eles Para ver quem está certo E quem está errado Vocês tem que julgar A luz da palavra Corretamente Não para condenar Não para enviar para o inferno Mas julgar para saber Quem está certo E quem está errado Paulo fala sobre isso Aí chega dois irmãos Na igreja O Zezinho dizendo Ah o irmão Aloysio Me roubou E o Aloysio Não o Zezinho que me roubou Pronto e agora Agora está ruim o negócio Chama os dois crentes aqui Junta aí os irmãos da igreja Vamos ouvir a conversa dos dois Paulo diz Não precisa levar para os incrédulos Não Nós mesmos resolvem Você lembra disso né Quem lê a Bíblia sabe Paulo falou Não precisa levar para os inferno Dentro da igreja resolve Chama Aloysio e o Zezinho Aloysio conversa aí Aloysio fala 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 Depois o Zezinho Fala 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 Aí nós vamos ouvir Vamos Analisar Observar E a igreja vai chegar A uma conclusão E vai perceber Quem está mentindo E quem está falando a verdade E a igreja vai julgar Não para condenar Nem para enviar para o inferno Mas julgar Para fazer a devida justiça Para dar o direito A quem é de direito Amém pessoal Então Paulo ensina isso Aí algumas pessoas acham Que essa questão De não julguei Para não ser julgado Ah não pode pregar Contra os falsos profetas Então vamos rasgar As cartas de Paulo Que Paulo pregou Contra os falsos profetas Você lê as treze Cartas de Paulo Em todas as treze Paulo repreende Os falsos profetas E manda os irmãos Terem cuidado Você lê a carta de Paulo Para Tito Para Timóteo Ele diz Tem homens pervertendo Algumas pessoas E precisa calar a boca deles Paulo está combatendo Por isso que no final Paulo disse Eu combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Combatei nas heresias Combatendo as falsas doutrinas Ele não está julgando ninguém Ele está apenas Mostrando a verdade Jogando a luz da verdade Em cima da mentira E está repreendendo Não deixando o povo Se perder Não é julgando Então Mas Então pastor Então quando é que eu julgo Quando é que eu julgo Deixa eu lhe explicar Quando é que você julga Uma vez Um pastor foi dormir Lá na minha casa No interior Nem conhecia ele Estava lá Com outro pastor amigo meu Ia ficar lá Não vamos dormir lá em casa A Viviane estava até viajando A casa muito grande Casa de quase 200 metros quadrados Uma varanda muito grande Vamos dormir lá em casa Pronto Dormi lá em casa E a gente estava lá E ele falava De um Não vou dizer o nome do pastor Porque está gravado Vai para a rádio E ele falava De um pastor aí Um pastor famoso Da televisão É aquele cara É um adulto É um adulto Trai a mulher dele Trai a mulher dele É um adulto E eu calado Na minha Eu vou ficar quieto Na minha Eu nunca vi Eu não sei Como é que eu vou falar isso aí Quer dizer Isso é julgar Como é que eu vou chamar o cara de adulto Se eu nunca vi ele Trai a mulher dele Eu posso chamar ele de adulto Era o espiritual Se ele estiver pregando heresia Mas não adulto Era no caso Ele está traindo a mulher dele E eu disse Olha Uma coisa É eu dizer que o cara é um herége Eu estou vendo ele pregando Heresia Falsa doutrina Outra coisa É eu dizer que ele está traindo a mulher dele Aí eu estou julgando Dizer que ele é um herége Eu não estou julgando Eu estou falando a verdade Estou tentando abrir os olhos do povo Foi o que Paulo fez Os apóstolos fizeram Agora dizer que o camarada é um adulto Era aí Eu não posso Porque eu não vi Eu não sei Inclusive eu quero dizer uma coisa para você aqui Meu irmão Eu quero dizer uma coisa para você aqui Apesar desses camaradas aí Né Esse pessoal aí Das igrejas apóstatas Certo Edir Macedo O Valdemiro Santiago Esses dois aí Apesar deles serem muito apóstatas Né Mas eu vou dizer uma coisa para você Eu particularmente acredito Na indoneidade Na indoneidade Pessoal deles Eu acredito Eu não acho que esses homens sejam É É Ladrões do sentido de estar Lavando dinheiro Eu não acredito nisso Não acredito Eu acredito que esses homens Eles sejam pessoas realmente Íntegras É Idôneas Certo Pessoas que É Nessa questão aí Eu não acredito que eles estejam lá Lavando dinheiro Como diz que o Edir Macedo Lava dinheiro pela Record Eu não acredito nisso não Se isso fosse verdade Ele já teria sido descoberto Ele já teria sido preso E seria muita burrice dele Porque é um cara famoso E está todo mundo em cima de olho dele Seria muita burrice dele Não acredito nisso não Agora Dizer que eles são hereges Isso aí Todo mundo sabe Agora essas outras questões aí Nós não podemos julgar A não ser que a gente Tenha Provas Não é isso? Amém? Agora Que estão pegando o dinheiro da igreja Para comprar fazenda de 50 milhões Isso aí Né? Isso aí estão, né? Com o propósito de dizer que é para a igreja Né? Aí é outra história Mas enfim Então irmão Nós temos que ter cuidado Na questão dos julgamentos Não julgueis Para que não sejam julgados Não fale daquilo que você não conhece Não aponte aquilo que você não sabe Não julgue aquilo que você não sabe Não julgue Às vezes irmão A gente tem uma mania de julgar assim De supetão Né? Ah o Jardel faltou culto hoje Que foi o Jardel? Está negligente demais Não Chega lá o coitado do Jardel Está doente Ah rapaz O irmão nem foi evangelizar O irmão Rapaz O irmão está acomodado demais De fé O irmão está lá Na maior prova do mundo Então às vezes a gente tem essa Sabe? Essa mania de Se expressar Para julgar as pessoas de imediato E nós temos que ter cuidado com isso Amém pessoal? Amém Não julgue ninguém Não julgue ninguém Por que? Verso 2 Porque com o juízo Com que julgades Você será julgado E com a medida Com que tiver medido Vos vão de medir também Quer dizer A medida que você usa para julgar Eles vão usar para lhe julgar Deus vai usar para lhe julgar A medida que você usa para medir os outros Deus vai usar para lhe medir Irmãos E eu digo para vocês aqui Em cima desse texto Quantas vezes Eu tremo diante de Deus Pela palavra que eu prego Quantas vezes Porque é perigosa essa palavra Ela é perigosa Eu tremo Terror diante de Deus Porque conheço Conheço isso aqui Tremo Eu já cheguei a dizer Eu não prego mais sobre isso Já cheguei a dizer para o Senhor Em oração Com humildade Com temor diante do Senhor Senhor eu não prego mais sobre esse assunto Não vou mais pregar Senhor Não vou mais pregar Com temor Terrorizado Daquela doutrina Quantas vezes irmão Eu entrei ali em pânico e desespero Senhor meu Deus Será que eu estou certo? Meu Deus Será que essa palavra está correta? Meu Deus do céu Será meu Deus? Quando vi alguém confrontando a pregação Alguém pregando o contrário Aí eu vou para Meu Deus Será que eu estou certo? Será que eu não estou errado? Aí eu vou para a Bíblia Não mas está aqui Está aqui Está bem ali Está ali Não pode Está errado Não pode Mas fica aquela Sabe aquele temor Aquele terror diante de Deus Por que pastor? Porque a Bíblia diz irmão Que com o juízo Com o que nós julgar Nós seremos julgados Quantas vezes eu vou pregar Senhor Hoje eu vou pregar uma palavra Contra os falsos profetas Irmão Eu já passei De dez da noite até cinco da manhã Preparando pregação para a rádio E eu chegar lá Eu chegar lá Quando eu termo na pregação Cinco da manhã Cansado Enfadado De estudar De preparar a pregação E eu chegar Dele diante do Senhor Meu Deus Não deixa eu tocar Nos teus profetas Meu Deus Não deixa eu tocar Na tua noiva Com essa palavra Apenas os heréis Os falsos profetas Sejam repreendidos Eu não faço a obra brincando Faço com temor Faço com temor As vezes o pessoal Me vê cansado Não sabe o que é Eu falei só de uma vez Eu não tenho que estar falando aqui Só uma vez Eu estou aqui dentro da pregação Dando um exemplo Um testemunho Você me vê aí cansado Vixe pastor Está triste Está desviado Não meu filho Não é isso não Você tem o teu problema Está em cima de tu O problema da igreja todinha Vem para cima de mim O irmão veio pedir conselho Pastor eu já sei Vida de pastor é difícil Todo mundo O irmão falou até rindo Todo mundo só chega Com problema Pois é rapaz Mas é isso mesmo Deus deu o dom Inclusive Até falei para eles Tem gente aí Casal que passa conflito E a gente vai lá E está no meio Tenta resolver Vai ficar aquela coisa Aí na hora do AP Liga Pastor a luta está grande Aí quando fica tudo bem Não liga Pastor está tudo bem agora Não liga irmão Para dar boa notícia Só liga na hora da tribulação Pastor nós estamos de lua de mel Ô glória irmão Aleluia Alega um pouquinho a gente Então Irmão Nós temos que ter cuidado Com os juízes que a gente julga Porque com a medida que você julgar alguém Deus também vai lhe julgar Por exemplo Você está apontando a roupa Das meninas que andam na rua E a tua roupa Você está vigiando nela Olha aquela mulher Aquele short Será que você não está interessado Em usar um também não Olha aquela roupa ali Vixe Aquela roupa Será que você não está interessado Também não Será que você está julgando A pessoa Chamando ela de uma pessoa Sem pudor E você não está Na interessada Também não Eu vi um padre Quem Um padre Um padre Um padre disse algo tremendo Um padre católico Apostólico romano É uma igreja heréia Todo mundo sabe disso Mas ele disse uma palavra tremenda Oh Você fica aí julgando As irmãzinhas que andam de roupinha curta Fica aí julgando Não sei o que mais E não sei o que mais E tudo isso está dentro da tua casa Na televisão É E eu de padre Eu tiro o chapéu para o senhor Pensa numa pregação Está pregando mais bonito Que muitos pastores É irmão Você está julgando A mulherzinha que anda com a roupinha curtinha Está julgando ele com o lar Está julgando aquele com o lar E dentro da tua casa A novela Está lá Acaba Fazendo sexo com a mulher lá Na frente da televisão Está lá a mulher de calça na televisão Está dentro da tua casa Tu botou dentro da tua casa E aí Está julgando E a mesma medida Que está se usando Para julgar Deus vai usar Para medir você também Tem que ter cuidado Amém irmão Abre o olho Aí diz aqui Verso 3 Por que reparas tu No argueiro que está no olho Do teu irmão Não vê a trave que está no teu Olhar a vida dos outros É fácil meu filho Olhe para a sua vida Verso 4 E como dirá tu ao teu irmão Deixa eu tirar primeiro O argueiro do teu olho Aliás Deixa eu tirar o argueiro do teu olho Tendo uma trave no teu O que é que Jesus está dizendo aqui No argueiro do olho do teu irmão Meu irmão Tem só um argueiro Na tua tem um pedaço de pau Deste tamanho Uma trave E tu não está vendo Tu está vendo o argueiro no olho do outro E essa trave no teu olho Tu não está enxergando Aí no verso 5 Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho Então tu cuidará Em tirar o argueiro do teu irmão Sim Você pode tirar o argueiro do olho do irmão Com certeza Mas primeiro tira a trave do seu Você pode sim Falar da irmãzinha Que está andando lá De shortinho curto lá Mas tira Desliga essa televisão Nessa novela Dentro da tua casa Aí você vai falar para ela Verso 6 Não, verso 5 Hipócrita Tira a primeira trave do teu olho Então cuidará Em tirar o argueiro do olho Do teu irmão Amém E tudo isso irmão É palavra Tudo isso através de palavras A língua Que tem que ser dominada Amém pessoal Temos que ter Olha irmão Com essa palavra eu disse Essa palavra É preciso a gente colocar em prática Sair daqui hoje Meu filho A minha língua E tem coisa Se ela não se inquietar Eu corto ela com a tesoura É Porque O que é melhor É estar no reino do céu Sem a língua Do que ter a língua E ir para o inferno É Aí é Então irmão Olha As nossas palavras Vão nos acusar No dia do juízo As nossas palavras Vão nos abençoar No dia do juízo Tudo depende A forma Como nós falamos E o que nós falamos Pior hora de falar Sabe qual é? É a hora que você está zangado O que é que Tiago diz? Todo homem seja pronto Para ouvir Tardio Para falar Então filho Escuta mais Fala menos Porque quem fala muito Tropeça Nas palavras Amém? Isso vai Vai servir Para o dia do julgamento Jesus está voltando A trombeta vai já tocar A igreja vai ser tirada E nós temos que se aprontar Hoje nós passamos Mais uma maquiagenzinha A noiva Passou mais uma maquiagenzinha Para se apresentar com o noivo